Um roubo na cidade de São José da Safira, ontem, terminou em perseguição na cidade de Aymores. Olha só a distância. Dois homens foram presos em um cerco de bloqueio na rodovia, quase na divisa com o estado do Espírito Santo. Estudei que foi apanhado com eles, gente. Olha! Uma bolsa com quase 60 mil reais, pedras preciosas e ouro foi recuperada. A vítima de 66 anos fazia caminhada. Foi feita refém e foi mantida em poder dos assaltantes por quase três horas. Segundo o idoso, o tempo todo eles falavam ao telefone e tinham informações precisas. Ó! Tinha informações precisas do cofre e da rotina da casa. Vai espiando só. A reportagem está aqui, pode balançar. Sobre a mesa, o material apreendido no porta-malas do carro em fuga. Furadeira, pé de cabra, tesoura corta-vergalhão e até fita para imobilizar a vítima. Segundo a polícia, os apetrechos foram usados para arrombar o cofre da família e levar toda a mercadoria de pedras preciosas, cordões e pulseiras em ouro. E mais de 55 mil reais. O monitoramento policial flagrou a dupla a caminho da cidade de Serra, na região metropolitana da capital do Estado do Espírito Santo. Justamente ao passar por Resplendor e acompanhou os passos dos criminosos. Diante das informações, realizamos um circo na cidade de Amorese, sendo o veículo encontrado passando pelo posto Anacleto, na entrada da BR-259, com o entroncamento da entrada da cidade de Amorese. Neste momento, a equipe policial deu ordem de parada, o qual foi desobedecida pelo condutor do veículo, que iniciou uma fuga em alta velocidade. Diante da situação, a equipe acompanhou o veículo, até o momento em que os autores evadiram após ter coletido com o carro que estava parado. Um dos autores foi preso imediatamente após ser interceptado pela equipe policial quando tentava fugir pelo Matagal, sendo com este apreendido inicialmente uma pistola Caribe 380. Posteriormente, o outro indivíduo que tinha conseguido fugir pelo Matagal também foi encontrado. O roubo em São José da Safira foi na manhã de ontem e terminou em perseguição na cidade de Amorese. A vítima, de 66 anos, fazia caminhada por volta de 7 horas da manhã e foi feita refém e mantida em poder dos assaltantes por quase 3 horas. Segundo o idoso, os dois falavam o tempo todo ao telefone e tinham informações precisas do cofre e da rotina da família. A dupla abandonou o idoso amarrado a 15 quilômetros de Safira e seguiram viagem. Graças a Deus a resposta foi imediata, tivemos êxito em apreender os autores e recuperar o material. E a vítima encontra-se bem. Uma bolsa cheia de dinheiro, pedras preciosas e ouro foi recuperada. A PM ainda apreendeu duas pistolas e carregadores usados no crime. Quase sem munições calibre 389 milímetros, abasteciam as armas apreendidas. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Valadares no fim da noite de quarta-feira. Os indivíduos que estão presos são indivíduos que já têm uma vida pregressa no crime, no estado do Espírito Santo. Olha só, a ocorrência se passou aqui, né? São José da Safira, onde que foi o terminal? Já lá na divisa, né? É.